olá tudo bem bom nessa aula bem rápido eu vou mostrar pra vocês como alterar o dns na hostgator que é bem simples você vai acessar o site financeiro ponto hostgator.com.br tá é aqui no financeiro que fica registrado todos os seus domínios tá então aqui que você vai conseguir manipular seus domínios então financeiro ponto hostgator.com.br aqui você vai fazer o seu login tá com seu usuário e senha que a gente está logando né você vai clicar aqui em cima em meus domínios tá você vai observar todos os seus domínios então se você tiver vários domínios está igual eu só clicar lá você vai conseguir então você vai clicar aqui no cantinho tá tem esse quadradinho aqui ó com uma setinha verde é aqui em cima não no domínio tá é aqui na setinha você vai clicar aqui vai descer até aqui embaixo opa esse domínio aqui já tá tá inspirado então vamos pra esse aqui então você vai descer tá você tem aqui ó dns é utilizar name servers dns personalizados ok aqui embaixo que você vai trocar pelos dns é que você quiser tá o dns que foi passado pra você no caso da gf host ns 136.prodns e ns 137.prodns.com.br só isso só clicar aqui em salvar as alterações e prontinho tá os dns já foram alterados lembrando que isso aqui demora de três até 72 horas para o seu site aparecer no ar tá para o seu site está funcionando ok simplesinho um abraço tchau tchau